No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a comédia que está disponível lá na Amazon Prime Video. Pode guardar um segredo? Vamos para o vídeo. Nem tão água com açúcar assim e seguindo na linha dos filmes românticos, nos encontros e desencontros de duas almas perfeitas um para o outro, o longa-metragem Pode guardar um segredo tem tentativas de profundidade em assuntos ligados ao campo profissional e ao campo amoroso, mesmo derrapando nos encontros com os clichês que são plantados pelo caminho. Protagonizado e produzido pela atriz nova-iorquina Alexandra Daddario, o filme está disponível lá no catálogo da Amazon Prime Video. Na trama, que tem direção de Elise Duran, conhecemos Emma, uma jovem que trabalha como assistente de marketing em uma empresa que está em grande ascensão nos Estados Unidos. Mas ela não é nada feliz no seu trabalho e, para completar, ainda vive um romance sem amor com Conor, um homem para lá de chato. Mas sua vida dá uma volta de 360 graus quando, durante um voo, acaba ficando nervosa por conta da tempestade que enfrenta o avião e conta todos os detalhes de sua vida para a pessoa que está ao seu lado, o Jack Harp. Só que o que ela não sabia é que essa pessoa que, para quem ela contou tudo sua vida, desabafou sobre tudo, 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 ele é o dono da empresa onde ela trabalha. Baseado em um livro de muito sucesso da escritora Sophie Kinsella, o projeto fala sobre uma certa crise de meia-idade que envolve muitos campos da vida de uma jovem indecisa sobre várias questões que aparecem em sua frente. Entendemos bem a personagem nas conversas da mesma com suas amigas de quarto, com sua relação conturbada em uma empresa que quase não a valoriza, e principalmente no campo amoroso, e sobre as verdades e mentiras que podem acontecer quando há uma busca constante de realizar sonhos e desejos. O roteiro não se precipita, apresenta os personagens de maneira bastante detalhada e os conflitos buscam a essência da profundidade, exatamente para buscar as reflexões para nós, os espectadores. Gostou desse vídeo? Dá uma curtida, ajuda o nosso canal. Gostou do nosso canal? Se inscreve. Um abraço e até o próximo vídeo.